Olá pessoal, hoje no nosso quadro Sabores do Oeste vai ter uma receita um pouco diferente, mas super simples de fazer. E quem vai ensinar pra gente é a Lorena, que tá aqui do meu lado. Lorena, primeiramente, obrigada por nos receber. Mostra que tu contasse um pouco da história dessa receita, de como você conheceu ela. Bom, essa receita é uma receita mexicana, na verdade que eu adoro, eu adoro comida mexicana. Eu morei nos Estados Unidos um tempo, na minha adolescência, e me apaixonei pela comida, pela culinária, né? Então, sempre reproduzir isso em casa. Hoje a gente vai fazer uma quesadilha, mas tem vários pratos mexicanos que eu gosto muito e faço em casa. Então, enquanto a Lorena se prepara aqui pra nos ensinar a receita, você acompanha aí o passo a passo e os ingredientes que vão nela. Para o recheio, 400 gramas de carne moída, 1 cebola picada, 1 tomate picado, sem pele e sem semente, 200 gramas de extrato de tomate, 1 pimentão vermelho picado, sal a gosto e cominho a gosto. Para o sour cream ou creme azedo, 100 ml de creme de leite sem soro, suco de 1 limão e sal a gosto. Para o guacamole, 1 abacate médio picado, 1 tomate sem pele e sem semente, 3 pimentas dedo de moça e 1 cebola picada. Para o pico de galo, o nosso conhecido vinagrete, 1 tomate, 1 cebola e 1 pimenta dedo de moça. Todos esses ingredientes vão estar dentro da tortilha. Portanto, você também vai precisar de um pacote com 10 unidades. 150 gramas de queijo prato ralado. Bom, o primeiro passo, você refoga a cebola, começou a dourar, você coloca a carne e dá mais uma refogadinha. Agora eu vou colocar o pimentão vermelho, e se você tiver o amarelo também, você pode colocar, que ele fica bonito, dá uma cor legal, tá? A gente vai colocar o extrato de tomate para dar uma cor legal aqui na sua carne. Vou colocar o cominho aqui, que é um dos temperos super usados na culinária mexicana. Vou colocar aqui um molho. Esse molho eu fiz, tá? Mas você pode usar ou pimenta a dedo de moça ou algum molho da sua preferência para dar a ardência, né? Vou colocar um pouquinho de água para ele não ficar tão seco. Agora eu vou finalizar. Vou acertar o tempero do sal, né? Vamos colocar o sal e vamos provar para ver se está bom. Tá, então aqui a gente já está na segunda fase, né? O guacamole, como é que é? O guacamole é abacate, tomate, dedo de moça, pimenta a dedo de moça e cebola. Lá no México é usada cebola roxa, né? Na verdade é com cebola roxa. Só que a gente está aqui com o que tem na geladeira. Não faz tanta diferença. A roxa era um pouco mais docinha e tal, mas funciona igual, tá? Então aqui eu tenho um abacate. Ele não precisa ser... Você não precisa fazer o creme dele. Você pode amassar grosseiramente, porque o legal de você comer a guacamole é sentir os pedaços, tá? Vou colocar o tomate. Vamos colocar agora cebola. Eu vou colocar agora dedo de moça. Vou colocar o limão. Coloca o sal. Mariana, para quem não sabe o que é o pico de galo, explica para a gente. O pico de galo é o nosso vinagrete, é o molho campana. Cada um conhece de um jeito, né? De como com o nome. Mas, basicamente, o pico de galo é tomate, cebola e a pimenta, que nunca falta na receita mexicana. Bom, a gente vai colocar aqui, tomate, cebola e vamos colocar a dedo de moça. E vamos colocar o limão. O pico de galo não tem muito líquido. Ele é bem seco, né? É só para dar o sabor. Bom, agora a última etapa para completar o nosso prato de hoje, que é o creme azedo, sour cream, né? Que o que ele é? Nada mais do que o creme de leite e o limão, né? O limão corta, dá um azedinho, e tá feito. O que ele não pode é ficar com gosto de creme de leite, né? Então você coloca mais limão, se ele ainda não pegou o gosto. Aqui eu coloquei meio limão, mas ele deve estar com gosto ainda do creme de leite. Mas ele vai ficar com gosto e não vai ser o creme azedo, né? Coloca mais um pouquinho. Bom, pessoal, agora a gente está quase tudo pronto e só falta montar. É a última etapa, né, Lorena? Sim, é melhor agora. Depois de montada, a quesadilha vai ao fogo. Em uma frigideira média, você irá tostar dos dois lados até dourar a massa e derreter o queijo. Bom, pessoal, durante o preparo, o cheiro estava bom. A cara ficou bonita e agora a gente tem que ver como ficou o gosto do nosso prato. Vamos lá? Opa, vamos lá. O bom é que dá para sentir o gosto de cada tempero, né? Exatamente, como eu te falei. Nada tira o sabor de todos os ingredientes. Cada um você consegue identificar. Bom, pessoal, esse foi o nosso sabores comida mexicana. Eu agradeço aqui a Lorena por ter nos recebido. Obrigada a você. Se vocês gostaram dessa receita, acompanhem lá na nossa página do Facebook, o passo a passo. E é isso aí.